Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é muito especial. Primeiramente, ó, beijo no seu coração todas as mulheres do mundo. Parabéns pra vocês guerreira, mulheres virtuosas, cheios da graça de Deus, de sabedoria, né? Que Deus te abençoe grandemente, abençoe você, a sua família, a sua casa. E eu profetizo na sua vida hoje que precisei de uma benção especial, que Deus te conceda a benção que está precisando. Gente, hoje eu estou mais do que feliz, olha só o que chegou pra mim. Gente do céu, pensa na alegria, olha aqui minha tão esperada placa do YouTube. Louvado seja Deus por ter me concedido essa benção. E graças a vocês também que se inscreveram, que comentam, que estão aí sempre participando. Por isso vou fazer um pix hoje para uma inscrita que sempre está comentando aí nos meus vídeos, tá gente? Eu vou mostrar pra vocês aí como funciona. Esses são os vídeos que eu escolhi pra fazer o sorteio. Então meninas, funciona assim, eu escolho três vídeos. Não tem como falar qual é os vídeos, só falo aqui no dia do que eu vou sortear o pix, tá? Então eu escolhi o vídeo de ontem, que é o último vídeo. E escolhi o vídeo dessa sobremesa aqui. E o vídeo dessas roupas aqui, ó. Renove o branco das suas roupas. Sobremesa sem gelatina e sem leite condensado. E o videozinho de ontem, né? Coloquei isso na máquina, coloque isso na máquina e suas roupas vão ficar limpinhas, macias e perfumadas. Então, única pessoa que comentou aqui nos três vídeos. Tem algumas outras pessoas aí que costumam comentar, mas infelizmente não tá nesse último vídeo, né? Aí a Evelyn vai falar agora o nome de quem é que ganhou este pix de 100 reais hoje. E quem foi, então, a ganhadora do vídeo de hoje? Quem foi, gente? Quem foi? Ela vai falar pra vocês. Minha bonequinha Evelyn Vitória, minha neta. Quem foi, minha filha? Maria Mauricélia Barros de Lima Conça. Parabéns. Maria Mauricélia Barros de Lima Conça. Maria, ó. Parabéns pra você, querida. Você foi a ganhadora do pix de hoje. Deixa aí, entra em contato comigo, me chama lá no Instagram ou então no Messenger, no Face, pra passar o teu telefone e pra passar aí os dados pra mim mandar o pix pra você. E você que está aí me assistindo, não saia daí. Veja como participar no próximo vídeo, tá bom? Assista tudinho aqui. E às 12h30. Hoje, às 14h30, tem outro vídeo pra vocês. E vou falar pra vocês como participar do sorteio do dia 28. Então, ó, beijo no seu coração e vamos lá. Cês viram, gente? Então, como que faz? Eu escolho três vídeos. E as pessoas que tiver comentado nos três vídeos, participam do sorteio. Tenho feito isso. Já tem outras ganhadoras aí, né? Que sempre está comentando. Então, continue comentando aí nos meus vídeos. Que você vai ter mais chance de participar também do sorteio. E no vídeo que vai ir aí às 2h30, né? Às 14h30 no meu canal. Eu vou falar pra vocês como que vocês vão fazer pra participar do sorteio no dia 28. Eu vou fazer uma ligação pra vocês. Se você atender, você irá ganhar um pix no valor de 100 reais. Quer ver como? Então, não perco o próximo vídeo, gente. Gente, desculpa que hoje estou muito gripada. Está difícil de falar. A garganta arranhando. Mas estou aqui agradecida a Deus, gente. Porque é muito, olha. É muito especial esta bênção que recebi hoje. Somente quem batalha aí no YouTube sabe do que eu estou falando. Da determinação. Muitas pessoas me perguntam. Marca, explica pra nós como que você... Por que você virou youtuber? Como que você virou youtuber? Como que você fez, né, gente? Mas ainda vou fazer um vídeo mostrando tudo. Falando sobre isso pra vocês. Mas de uma coisa eu te garanto. Se você está começando aí no YouTube agora. Uma dica que eu te dou. Não desista. Persista. Persevere. Gente, já postei muitos vídeos. Passei aí um ano postando vídeos. Sem receber nada do canal. Porque ainda não tinha atingido a meta. E você postar o vídeo. Trabalhar. E você chegar lá e não ter nada. Ainda ter pessoas que vão lá e te dar deslike. Ter pessoas que te maltratam nos comentários. E você chora aqui atrás das câmeras. Chora lá no computador. Muitas e muitas vezes foram assim. E hoje não é diferente, gente. Hoje continua sendo assim. Todo dia é uma batalha. Sem burmos. De sabedoria. Pra postar um vídeo ótimo. Uma coisa que ajuda realmente as pessoas. Que não seja uma enrolação. Mas que seja uma coisa que realmente dá certo, né? E nós temos, pelo menos eu, tenho tentado me dedicar. Muito, gente. Pra fazer isso. Pra postar coisas que realmente valem a pena. Pra mim e pra vocês, tá bom? Então, gente. Você que é youtuber. Você que tem um sonho de começar aí um canal. É difícil? É. Muito. Mas não é impossível. Se eu, uma simples pessoa. Sem estudo. Sem nada. Uma simples diarista. Conseguir? Por que você não pode? Você consegue também. Então, bora lá. Que com Jesus nós somos mais do que vencedores. E ó. Beijo no seu coração. Não perca o vídeo de hoje. Às 14h30. Vai estar aqui, ó. Aqui embaixo. No primeiro comentário. Pensado ali hoje à tarde. Já vou fazer isso. Pra você participar do próximo sorteio. Tá bom? Então, vem comigo. Obrigada pelo carinho de todos vocês. E eu dedico a todas as mulheres. Este presente que Deus me deu. Que é a placa do YouTube. Gente, ó. Beijo no coração de vocês. E hoje vai um beijo muito especial. Pra minha guerreira. A minha mãe. Que é, gente. O motivo, né? De hoje eu estar aqui. De eu ter conseguido. De ter conseguido essa vitória. Ela que está sempre orando por mim. Intercedendo a Deus. Então, hoje, mãe. Te amo. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigada pelas orações. Por ter sempre acreditado em mim. Beijo no seu coração. Gente. Fiquem todos com Deus. E até as 14h30. Tem vídeos pra vocês. E é isso.